Bom dia, meu nome é Gustavo, sou motorista UberX Belo Horizonte e UberX VIP, né? Falando sobre minha caminhada através do curso Motorista Top, que foi muito bom, muito produtivo. Quando comecei, né? Foi daquele jeito, igual todos iniciantes, perdido, gastando muito combustível, andando sem rumo, fazendo tudo ao contrário. E procurando respostas, procurando saber sobre mais a Uber, que a gente vê tanta propaganda, ganha 200 reais, 250, 4 mil, 5 mil, 8 mil, sei lá, enfim, que a Uber fazia. Eu fui atrás de outros parceiros, né? Como eu não conheci nenhum motorista de aplicativo, fui procurar antes no YouTube, aí que eu achei o Marlon, com as dicas dele, que ele deu lá no YouTube, que são muito boas. Peguei essas dicas, apliquei, deu muito certo, e aí eu vi que tinha um curso de motorista. Através do curso de motorista, eu consegui dobrar o meu faturamento, eu consegui dobrar a minha hora de descanso também. Eu consigo, hoje em dia, descansar bem mais e ganhar a mesma coisa ou mais, com menos tempo trabalhado, pegando os horários, as dicas que são muito boas, muito importantes, de hospitais, de, como é que fala, indústrias, o período que sai duas horas, três horas, né? Porque às vezes a gente leva uma corrida para esses lugares e não sabe nada do local, né? Esses de apartamentos, de festas, de escola, foi muito bom, porque às vezes a gente tem uma grande oportunidade de perto e sair correndo para outro lugar, sendo que ali vai chamar. E foi muito bom, minha avaliação estava muito ruim no curso, antes do curso, estava muito ruim, estava baixa. Hoje em dia eu já sou do XVIP aqui de Belo Horizonte, onde eu consigo pegar aeroporto mais rápido, né? Pelo fato de ser X, VIP, pego melhores passageiros, eu pego muito VIP por dia. Nunca tinha pegado, né? Porque não era, então a minha nota melhorou, estava com 4 e 61 coisa, eu já cheguei, hoje eu estou 80, 4.80, mas eu estava 83, 84. Mas fica oscilando, de 80, 88, 4.80, 88. E foi muito bom o curso, gente, super indico, muito bom. Aqui em Belo Horizonte quem fez, tem certeza, ou no Brasil, que está se dando muito bem. E muito obrigado, Marlon, pelo curso e super indico para você ser um motoresta top, juntamente conosco aqui. Venha ser motoresta top conosco. Bom dia!